Essa modificação continua. Três minutos. Senhor Presidente. Depois eu. Senhor Presidente. Ronaldo Caiado. Aquilo que eu acabava de denunciar aqui nos microfones da Comissão Mista do Orçamento, presidido por V. Exª, deputado Devani, e matéria relatada pelo senador Romero Jucá, foi publicado exatamente às 22 horas e 23 minutos no blog do Camarote. Aliados condicionam votação de mudança na LDO à definição de ministérios. Acaba de ser colocado aqui agora. Quer dizer, é isso aqui virou para o Magalhães. Vamos escupir a matéria aqui, deixa o Camarão entrar. O que é isso, Canhado? É o meu direito de falar. É o meu direito de falar. Olha, não vou ganhar eleição roubando nem fraudando. Não vou ganhar eleição assaltando a Petrobras, quebrando o fundo de pensão, sendo financiado pelo JBS. Vou ganhar eleição no voto cumprindo a lei eleitoral nesse país e acabando com essa fraude dessa urna eletrônica, que foi, vamos provar, que foi manipulada. Senhor presidente, isso que eu quero colocar é que a denúncia que faço aqui, hoje já é multíduo de publicação em toda a mídia nacional. Esse entendimento, isso é arranjamento para ocupar cargo na esplanada dos ministérios. Isso é uma vergonha para essa casa, senhor presidente. Aqui não tem cabimento. Os partidos se colocarem à disposição de troca de cargo na esplanada dos ministérios, colocando em dúvida a credibilidade dessa comissão, aquilo que a lei diretriz orçamentária, que a partir de hoje ela não tem meta alguma, foi esvaziada, foi totalmente dilapidada pela presidente Dilma, a troca de alguns cargos nessa esplanada dos ministérios. Esse é o quadro caótico que nós estamos assistindo nesse final de governo, no apagar das luzes deste governo, aonde eu acredito que o líder do PT aqui, o Fontana, deve ter feito parte da comitiva que foi lá convidar o Joaquim Levy, para ser o ministro da Fazenda, para poder calar a sua boca como a do Puti, nesses próximos meses, onde nós vamos ver o maior arrocho salarial, vamos ver a maior carga tributária, o maior aumento da carga tributária desse país, principalmente penalizando quem trabalha e quem produz. Então, senhor presidente, eu encerro aqui o meu tempo de líder, dizendo que essa votação, ela termina subjúdice, porque hoje o que se coloca para a mídia nacional é que ela foi motivo de troca, de barganha, para que os aliados assim fizessem ouvir do morro para todas as denúncias que a gente trouxeram. Muito obrigado.